No nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é o limite de contratação de pessoal para eleições de 2020. Esse tema, ele está disposto na Lei das Eleições, no artigo 100A. Ele fala que a contratação direta, atenção ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes, atividades de militância ou mobilização na rua, nas campanhas eleitorais, observar os seguintes limites e impostos a cada candidato. Nos municípios com até 30 mil eleitores, é 1% do eleitorado. Então, se uma cidade tem 10 mil eleitores, você vai poder contratar 100 cabos. Certo? Beleza? Isso é o limite. Nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, acrescido de 1 a cada mil eleitores. Então, se tiver 40 mil eleitores, mil eleitores, o que acontece? O limite não era 1%? 1% de 30 mil daria o quê? 300 eleitores. Certo? Só que passou 300 cabos. Mas aqui, como que passou 1? 1 em cada um deles. A cada 1 mil, daria 10 mil. No caso aqui, você conseguiria 310 cabos. Certo? Basicamente é isso, mas você não precisa entender essa regra, tá? Muito porque eu vou explicar para vocês, vocês vão consultar no site. É só para vocês saberem como isso é feito, tá? Então, como que fica? No caso de prefeito, ele segue as regras do inciso 1 e inciso 2. Como a maioria das cidades do Brasil tem menos de 30 mil eleitores, talvez 90%, 80% das cidades do Brasil tem menos de 30 mil eleitores, eu vou explicar basicamente essa regra, né? Que é a regra do inciso 1, né? Fica mais fácil para a gente explicar. E atinge mais pessoas. O prefeito é a regra, então. Então, é 1% do eleitorado, nesse caso específico. E o vereador é 50% do limite do prefeito, ou seja, 0,5%. Então, no exemplo que a gente deu, 10 mil eleitores, ele vai ter direito a, para prefeito vai ter direito a 1%, que é igual a 100 cabos eleitorais, né? Para vereador, como ele tem direito a 50% do limite, que é 0,5%, na verdade, da, do prefeito, ele vai ter direito a 50 cabos eleitorais. É muito simples. É muito simples, né, pessoal? Essa regra, tá? E aí é o seguinte, embora seja importante entender como funciona a lei e onde que está, essa informação é melhor você obter no site com segurança, tá bom? E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão digitar aqui, divulga CANDE 2020. O divulga já está pronto, eu vou fazer uma série de vídeos sobre o divulga CANDE, mas hoje eu vou só falar sobre o limite de contratação do pessoal, beleza? Clicou aqui, já apareceu no primeiro link, você vai clicar aqui, divulga CANDE, já está operando, teve gente que já protocolou registro de candidatura, já dá para ver aqui, beleza? Mas nosso interesse é lá no final da página, você vai descendo, vai descendo até o final. E aqui tem algumas questões a serem aferidas, tá? Que você pode olhar. Mas eu vou clicar aqui, ó, limite de gastos. Beleza? Então, para você saber o limite de gastos de campanha e contratação do pessoal, você vai fazer o filtro aqui. No caso, a gente vai buscar Cidade de Silvânia, que é a nossa zona eleitoral. E vamos buscar pelo cargo, prefeito, beleza? Pesquisou aqui, a gente descobre que o limite de gastos para o candidato a prefeito de Silvânia é R$ 456 mil e ele pode contratar até 151 cabos eleitorais, beleza? Então, é assim que funciona, você vai obter, embora seja importante entender essa regra, você vai obter essa confirmação sempre no site do TRE para não ter problema, porque tem a regra de arredondamento, né? Abaixo de meio, arredonda para baixo e acima de meio para cima, arredonda para cima essa numeração, para você não correr risco de sofrer qualquer problema na sua candidatura, beleza? Então, revisando aqui, você vai aqui embaixo e entrar aqui, limite de gastos. Vai fazer o filtro e você vai conseguir descobrir tanto quanto você pode gastar na campanha e tanto quanto quantas pessoas você pode contratar. Um abraço, tudo de bom para vocês.